Aleluia! Acendi a água, ninguém me dava de beber Sentia fome, assistia minha alma falecer O meu Deus do céu, acendi a minha luz, te procurei Te procurei, te procurei Que poderá que te encontrei Uma questão do céu, minha rei, não ainda restai Não falo assim, senão eu choro Seu gesto é maior que todo brisa Eu choro, te adoro, todo o mundo Do céu balançou, eu entendo Uma nova história de uma grávida Eu não sou mais Uma grávida pedida Teu amor cumprido Toda terra tem Tornado meu Tornado meu Coração A terra não me tem Pra fazer valer a pena Só o que não é vida, mas minha casa Não faz mais uma tráfima perdida Despedir-te do céu Não faz mais uma tráfima perdida Se eu morar com as mãos da sua irmã Viva, viva, viva Pela, pula, pula, pula A, pula, 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 pula Se você morar com suas mãos Rame, viva, 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 viva Porque sessine, euCO Mas assim e a mim Cbare, trava, e viva Que às igreva E você é ótimo Por isso que você Uma linda bela Não faz isso de todos os olhos Meu neto é maior que toda a vida Eu só te adoro Seu maluco, seu bem, eu me derrubo Uma nova história de uma gráfica Não sou mais uma gráfica perdida Meu amor ilumidor Toda a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra Seu maluco, seu maluco, seu maluco, seu maluco Não faz a terra, a terra, a terra Só o Senhor, que a terra, a terra, a terra Não faz a terra, o amor Não faz o ataque, uma vez viva Decidi te congê Eu terei como um bebê Pra derrubar em seu coração Seu coração não p попытou Men pra mim pra mim, por lá Certo, pronto e nunca Imerço o amor da minha vida Por que sinceramente tudo se repuzigar Vem logo que toquei a morte Vamos separar Eu levo a tua dúvida, eu te amo Nossa história, eu posso amistar Vem a vida, vem a morte, vamos separar Eu levo a tua dúvida, eu te amo Nossa história, eu posso amistar Vem a vida, vem a morte, vamos separar Vem a vida, vem a morte, vamos separar Eu levo a tua dúvida, eu te amo Nossa história, eu posso amistar Eu posso amistar